Bom dia, apreciados estudantes. No dia de hoje, faremos uma demonstração dentro da gravura em relevo de que nós chamamos de gofrado. O que quer dizer gofrado? Gofrado é uma técnica na qual uma matriz, seja xilográfica, seja em qualquer outro material, linoleo, etc., ela é impressa sem tinta. Quer dizer, eu tenho uma matriz aqui, trouxe uma matriz antiga, com um entalhe alto o suficiente para permitir o gofrado e a gente vai utilizar alguns tipos de papel. Por exemplo, no caso de vocês, vocês teriam que utilizar um papel que fosse mais encorpado ou, se for fino, teria que ser um papel de fibra longa para que ele resista a manipulação que iremos fazer a seguir. Então, no gofrado, a gente utiliza a técnica mais fácil, seria utilizar um chumaço de estopa. Isto aqui seria o que vocês podem fazer nos respectivos polos. Um chumaço de estopa e pegamos uma folha de papel de impressão, colocamos, seca, colocamos sobre a matriz e com o chumaço de estopa, aguentando bem com a outra mão, com o chumaço de estopa, em sentido vertical, a gente começa a, aos poucos, não sei se dá para fazer um zoom, para ver como, aos poucos, essa imagem que está debaixo, ela começa a aparecer. Esta seria a técnica básica. Os japoneses costumam fazer com algo parecido a um chumaço de estopa, em papel fino, mas de fibra muito longa e fica muito bem, muito leve. Então, qual seria o interessante, o apelo do gofrado enquanto técnica? Quando você não acrescenta tinta, não coloca tinta sobre a superfície do papel, o efeito dá a luz sobre o relevo do papel que cria a imagem. Ou seja, dependendo da fonte de iluminação, você tem um relevo mais pronunciado ou menos pronunciado, mas o barato é que a gravura se vê apenas pelo efeito de luz e sombra, de claro escuro. Então, o básico aqui seria isto. No caso, uma matriz antiga que foi limpa, mas nem tanto e acaba dando uma espécie de sombra, de marca, de fantasma, da tinta anterior que teve. Mas isto aqui é apenas uma demonstração. Agora, a gente pode fazer com o papel seco, inclusive pode utilizar não só o chumaço de estopa, por exemplo. Isto é aqui, é uma, um tampãozinho feito com estopa, mas dentro de um tecido amarrado com muita força, que eu também posso utilizar para imprimir. Isto aqui é uma ferramenta desenvolvida pelos chineses há milênios, com a qual eles faziam as gravuras em relevo por frotagem pelo verso do papel sobre as estelas de pedra. vejam que acho que aqui já dá para ver um pouquinho melhor que esta ferramenta funciona um pouquinho melhor que o chumaço, mas o princípio é o mesmo, é estopa colocada a pressão. Então, a primeira coisa seria fazer apenas a seco, dependendo do tipo de papel. Agora, lembrem que em outra aula anterior, a gente umedeceu de leve, vejam que estou aqui, pego uma esponja litográfica, espremia até não ter mais água. E agora, eu vou fazer, passar sobre a folha de papel apenas duas vezes. Então, a seguir, eu vou colocar uma outra folha de papel, vejam aqui. Isto aqui vocês tem lá no polo sempre, isto aqui é a folha da capa dos blocos que você compra. Agora, do lado de trás, que é branco, essa folha é acetinada. Isto quer dizer que se esfregar sobre ela, derrapa, e quer dizer que facilita o processo de impressão. Então, aqui em sala de aulas na UFIS, todo mundo guarda este tipo de folhas para utilizar para o papel, para que o papel não esfarele quando você o esfrega. Se o papel for umedecido e você esfregar diretamente pelo verso do papel, corre-se o risco de esfarelá-lo, inclusive de esburacá-lo. Então, a gente utiliza esta folha como proteção e continua fazendo a impressão. Eu poderia ainda, neste caso, que já secou um pouco, utilizar outras ferramentas. Por exemplo, isto aqui é uma dobradeira de osso, utilizada pelas pessoas que trabalham com restauração de livros, etc. E posso, aos poucos, ir acompanhando as bordas, mas tem que ser com carinho, do papel para conseguir registrar o relevo do que está entalhado. Está certo? Lembrem que, no caso de vocês, fica mais fácil se a gente utilizar um papel de aquarela, um papel mais encorpado, mas aí sim teríamos que deixá-lo de molho pelo menos uma hora. Enxugar bem. Quando falo de enxugar bem, é que uma vez que você tira o papel da água, você o escorre. E depois disso, você o enxuga com papel jornal. Enxugar bem, quer dizer que quando você pega a folha que foi umedecida antes e você a coloca perto de você, a luz, essa folha não tem brilho algum. Quando tem brilho, é que ainda está umectada. Então, o ideal seria enxugar até que fique completamente sem brilho. E aí está pronta para se trabalhar. Vejam, o fato de ter umedecido de leve, está facilitando o registro das formas. Eu vou, no caso, utilizando diversas ferramentas improvisadas, algumas. Vou pegar aquela que vocês têm lá no polo, que seria chumaço de estopa mesmo. E a gente vai esfregando, 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 até conseguir imagem. Acho que, enquanto demonstração, a gente já poderia parar por aqui. Então, o que a gente tem? Não sei se dá para ser observado, mas temos uma imagem leve, em relevo. Por quê? Porque o papel não é um papel encorpado, ou seja, não chega a 200 gramas, não aguenta muita água. Eu apenas umedecido e leve. Eu apenas umedecido e leve. E, por isso, registrou menos. Mas, o que me interessava era mostrar o processo, o passo a passo de como se faria isto. Aqui na UFES, nós costumamos fazer, não na mão, mas costumamos fazer isto com o emprego da prensa. Então, no caso do emprego da prensa, é um pouquinho mais simples para nós, desde que a gente consiga manter a pressão correta. Então, no caso da prensa, nós já temos, previamente, calibrado a prensa para a altura da matriz, já fizemos um registro. Por exemplo, no caso da prensa, a mão também, a gente sempre faz um registro do tamanho da folha e onde que vai a matriz. A gente encaixa no lugar certo. Agora, eu vou umedecer de novo o papel. Comparado com o anterior, este papel resiste menos a água. Então, eu vou ter que umedecer muito de leve mesmo. Pois, caso contrário, a gente estragaria. Veja, quando você pinga a água no papel e faz isso, quer dizer que ele não tem cola nenhuma. Ou seja, ele não pode ver a água. Se eu molhar esse papel, ele se defaz na minha mão. Então, eu apenas estou passando uma estopa umedecida, uma estopa, desculpe, uma esponja umedecida para que ele possa vir registrar melhor o que está impresso em relevo. Agora, atenção, mais uma coisa. No papel, sempre que a gente for utilizar, a gente vê que um lado do papel tem um tipo de lisura, um tipo de textura. O outro lado do papel tem outro tipo. Vocês terão que descobrir qual que é mais interessante para vocês na hora de imprimir. então, uma vez umedecido, eu coloco sobre a prensa, abaixo o papel de proteção e, neste caso, para aumentar a pressão da prensa, eu vou colocar um pedaço de espuma e, a seguir, tentarei passá-lo pela prensa. Então, a espuma vai evitar que o feltro se detone e, ao próprio tempo, vai ajudar a registrar melhor a imagem. geralmente, a gente não faz com este tipo de papel, mas os efeitos de mostrar o passo a passo, a gente decidiu utilizar para que vocês visualizem melhor. Então, agora, eu vou ter que ter a ajuda da estopa, por quê? Porque, quando a textura é muito grande, o que acontece? O papel costuma enrugar e costuma, inclusive, a se deformar, a amassar. Então, quando a diferença da altura do que é registrado com relação, por exemplo, aqui já começou a esfarelar, eu tenho praticamente apenas que empurrar para baixo para que ele registre a textura, só isso. e tentar apagar as pequenas marcas das dobras do papel que estavam começando a sair. Uma vez feito isto, eu poderia dizer, e aqui vou colocar perto da câmera, para que vocês vejam que aqui a textura já se tem mais relevo. Ou seja, evidentemente, feito à mão é mais difícil. É possível, você teria que treinar e encontrar o papel adequado. Na prensa é muito mais fácil. Agora, vejam bem. O gofrado, enquanto tal, é isto aqui. É isto aqui, que não tem tinta. Isto aqui é uma matriz, inclusive uma matriz minha, que estava guardada e que eu não limpei o suficiente para fazer o gofrado. É apenas uma demonstração, mas o ideal é que não exista marca de tinta nenhuma. E aí, o que fica são arranhuras da madeira, o veio da madeira e o que dá a imagem. Inclusive, pelo verso, dá para se ver a imagem. E dependendo da iluminação, você consegue vê-la também. Então, o gofrado consiste apenas nisso. Ou seja, uma gravura em relevo, impressa, sem tinta. Bom, continuamos com nossas aulas. Se mal não lembro, na aula número 3, a gente fez uma demonstração de monotipia iluminada e de monotipia colorida. Mostrou as diferenças entre uma gravura iluminada e uma monotipia colorida a partir da iluminação de uma litografia. Hoje, quero rever, enfatizar novamente as diferenças entre gravura iluminada e gravura colorida a partir dos exemplos que tenho em mãos. Aqui, eu tenho uma matriz feita em cera, pela monitora da disciplina gravura. E ela fez uma série de trabalhos sobre cera que tiveram como resultado a produção de um livro. Um livro de gravura colorida. No caso, este é o livro de que estou falando, Residência, da Karine. E o que estamos vendo aqui são gravuras coloridas. Ou seja, uma gravura que foi sobreposta com duas matrizes diferentes duas vezes. Uma na cor azul clara e uma segunda vez na cor azul escura. Vocês vejam, é um livro muito bem bolado. Este é uma edição de três exemplares únicos assinados pela autora. Este foi uma parte do acervo do nosso departamento. E a ideia era contar uma história autoral, textos do próprio aluno, e ilustrar essa história. Então, a história foi impressa sobre papel vegetal, que pela sua vez protege a gravura. E a gravura ilumina o texto, ou seja, ilustra o texto, desculpem. Mas é uma gravura feita sempre com duas cores e que conta a narrativa. Exceto na última imagem que finaliza a história, que seria o clímax da história, na qual se acrescenta uma terceira cor. Então, isto aqui seria um exemplo já prático do uso da gravura colorida na produção de um livro ou caderno de artista. Aqui, do lado, tenho uma matriz de madeira dura, madeira de lei. O título está aqui da obra. Ou seja, está gravada pelo verso e pela frente. E, nesse caso, essa matriz deu origem a um outro livro de artista, de uma outra aluna. No caso, aluna do Benin, Drusil Fagnivo. Então, no caso, conta também uma história com imagens. E a Drusil, ela trabalhou basicamente a partir de uma história sem palavras. Ou seja, ela só conta a história por intermédio das imagens que estão no livro. Agora, vejam bem. Essas nuances de cor escura, cor clara que aparecem aqui, a intensidade da cor, Isso se deve ao fato de que essa gravura foi impressa em preto e branco E apenas iluminada com aquarela, posteriormente. Os três exemplares do livro, produzido pela Drusil, foram feitos todos dessa forma. Então, por exemplo, se eu pegasse o exemplo anterior, que seria outro livro de artista, vocês vão ver, o que me interessa aqui é que vocês comparem a intensidade da cor. Por exemplo, aqui a cor parece mais chapada, inclusive, não sei se talvez mais fosca. Mas, no caso da gravura iluminada, ela cria, com aquarela, ela tem uma profundidade, uma transparência que este outro tipo de impressão não consegue. Então, na realidade, gravura iluminada e gravura colorida não são formas excludentes de se fazer a gravura. São apenas formas que a gente tem que saber utilizar em função de expressar uma ideia. Às vezes, é mais fácil iluminar uma gravura preto e branco e fazer variantes a partir da iluminação com aquarela ou com guache. Ou, às vezes, fica muito mais interessante fazê-lo com sobreposição de gravuras com matrizes diferentes, no caso, com tinta tipográfica. Então, era um pouco uma espécie de... Vamos voltar a lembrar que gravura iluminada e gravura colorida fazem parte do dia a dia da gravura e que vocês podem explorar. Muito obrigado. Obrigado.